Cresce o mercado de elétricos para caminhões Volvo na Europa. Empresa recebe pedido de 100 unidades do modelo FM Electric. A Volvo Trucks recebeu um pedido de 100 caminhões FM Electric da maior empresa de transporte e logística do norte da Europa. Até o momento, esta é a maior encomenda de caminhões elétricos Volvo e uma das maiores de todos os tempos para caminhões elétricos pesados em todo o mundo. As primeiras entregas do Volvo FM Electric para a DFDS ocorrerão no quarto trimestre de 2022 e continuarão ao longo de 2023. Os caminhões serão utilizados para transporte de curtas e longas distâncias no sistema logístico na Europa. O FM Electric transporta cargas de até 44 toneladas, peso bruto total, com autonomia de até 300 quilômetros. Com uma sessão de recarga rápida durante o almoço, essa distância pode ser aumentada. Os veículos podem receber tanto recargas lentas noturnas na garagem, cada caminhão vem com um carregador CA, quanto recargas rápidas de alta energia em pontos ao longo da rota, carregamento CC. A tendência de eletrificação no mercado de caminhões pesados está acelerando. Na Europa, este ano já foram emplacados centenas de caminhões elétricos acima de 16 toneladas. Destes, aproximadamente 40% são Volvo. Segundo a Volvo, o objetivo claro é impulsionar a mudança para caminhões elétricos e a meta para 2030 é que metade das entregas globais de caminhões sejam de veículos elétricos. A Volvo Trucks iniciou a produção em série de caminhões elétricos em 2019, sendo uma das primeiras marcas de caminhões a fazê-lo. A linha de produtos agora inclui seis modelos de caminhões elétricos Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE, Volvo FL e o Volvo VNR, vendido na América do Norte. A linha de produtos agora inclui seis horído no mercado de caminhões elétricos